Olá pessoal, aqui quem está falando é a professora Liliane Tereza de Artes Visuais. Hoje a gente vai falar sobre o Brasil e os desenhos feitos de areia colorida dentro das garrafas lá no Nordeste. Lá no Nordeste do Brasil é muito comum a gente ver esse artesanato, aonde pode ter nome de pessoas, pode ser uma pessoa desenhada, geralmente a paisagem, muito colorido. E essas areias são coloridas ou com algum tipo de tinta, misturada com álcool, misturada com água, pode ser o guache, das areias mesmo encontradas na praia. Primeiro é coado, depois colorido, tingido e depois colocado aos pouquinhos com coador dentro do potinho, como está vendo aí na obra. O artista misturou areia com tinta, deixou ela secar em cima de um papel, depois que ela estava bem sequinha ele coou e aí ele conseguiu ter os grãozinhos de areia coloridos. Porém, tem pessoas que faz diferente, faz com sal. Pega o sal, pega aquele giz de quadro que a gente escreve num quadro, esfrega o giz na sal e o sal vai ficando colorido. E ao invés de fazer o desenho com areia colorida, usa um desenho com pedrinhas de sal coloridas. A gente tem uma atividade para fazer. Observa esse vidro, a gente não vai fazendo um vidro, a gente vai fazendo uma garrafinha pet, que é de plástico e ninguém vai se machucar. E esse outro trabalho que um outro artista fez ainda completou com uma planta. Agora a nossa atividade. A gente vai começar primeiro fazendo um projeto. O projeto é desenhar uma garrafinha e dentro dessa garrafinha você vai desenhar o que você colocaria dentro da sua garrafa de areia. Você vai desenhar a garrafa, vai pintar colorido cada partezinha que ficaria areia colorida e quando você terminar, aí sim você pode, se você tiver os materiais em casa, fazer o seu projeto. Terminando o desenho você coloca nome e turma no finalzinho da folha, tira uma foto, guarda a foto e vai fazer seu trabalho prático. O trabalho prático começa mais ou menos assim. Você pega areia, coa areia com uma peneira, coloca separados montinhos e faz a sua mistura de tinta com guache e mais areia. Deixa secar um dia ou dois. Quando estiver sequinho, você coa novamente para ela ficar bem fininha. Aí você pega aquelas garrafas de refrigerante que você não vai usar mais, coloca num coador com um coador de papel, que a gente faz de papel ou se não de plástico e vai enchendo a sua garrafinha com as cores que você precisar. Com um palitinho, você vai lá dentro da garrafa e vai ajustando o que vai subir, o que cor vai descer, para você conseguir desenhar dentro da garrafa. A arte que você criar, você tira uma foto, envia para a gente lá no Google Classroom, colocando na aula de artes visuais da professora Liliane. E a gente vai se encontrar na próxima semana com o seu desenho e a fotografia da sua garrafinha, se você conseguir. Até a semana que vem.